Eu sempre fui desafiada a crescer. Eu nasci numa cidade típica italiana, no interior do Rio Grande do Sul. Aqui, em Nova Roma do Sul, eu iniciei os meus primeiros desafios. Muito jovem, com a barriga atrás do balcão, meus pais comerciantes, foi aqui que eu aprendi a empreender. Com a minha família, tive uma infância muito divertida, ao mesmo tempo que eu participava do trabalho dos meus pais. Desde os meus 11 anos, eu acompanhava eles na jornada de trabalho. Era muito desafiador para mim ver meus amigos passeando na praça e eu lá, atrás do balcão, trabalhando. Ela era uma criança e ela estava no mercado e ela trabalhava e falava com todo mundo. Ela conquistava todo mundo. A Fernanda, quando criança, ela era muito, mas muito determinada, sempre foi. Ela sempre soube o que quis. O meu compromisso sempre foi diário, em evoluir, em crescer, me desenvolver e ser um exemplo para as pessoas que estavam comigo. Como aluna, ela era ótima, educada, participativa e muito estudiosa. Sempre foi muito estudiosa. Sempre na frente da professora também, dedicada. Lembro dessa fase da Fernanda. Além de estudar, eu trabalhava, já colocava em prática aquilo que eu tinha aprendido. Começamos a se respeitar, a desgostar e começamos a namorar. Conheci o meu esposo, o Isaac. Casamos logo que nos formamos. Foi uma festa linda, maravilhosa. Começamos juntos a nossa jornada, a nossa carreira. Onde ele queria trabalhar, que era Caxias, fechou as portas. Foi uma decisão que foi muito difícil, mas a gente preferiu alocar, ficar mais na região sul, Lajado. E graças a Deus foi a melhor decisão que a gente tomou na vida. E as realizações foram acontecendo aqui na cidade de Lajado. Até o momento que nós decidimos ter uma filha. Foi a única vez que eu tomei uma decisão. E não aconteceu como eu tinha planejado. Então a Fernanda, na época, parou com os comprimidos. E aí a gente engravidou logo de seguida. Só que infelizmente durou muito pouco tempo. Foi muito difícil, sabe? Foram meses assim, pensando, meu Deus, será que eu não vou poder ser mãe? Fomos para uma clínica de fertilização e aí o colega de lá disse, olha, infelizmente o estado de saúde, vocês têm, estão, é o ideal de ser fertilização. A gente conseguiu superar isso. Eu fiz um tratamento e nós tivemos a Antônia. A Antônia desenvolveu em mim competências e habilidades que nem um MBA, que nem uma das minhas formações me trouxe. É muito especial ser mãe dela, conduzi-la e ter ela com a gente. A minha mãe é muito querida. Ela quer ajudar as pessoas, por isso ela quer ter alunos. 2017 foi um ano muito importante para mim. Eu percebi que eu precisava fazer algo diferente para continuar me diferenciando. Foi aí que eu decidi construir a minha jornada no ambiente digital. E começou uma jornada muito desafiadora. para conseguir chegar em milhares de vidas, tocá-las e conseguir levar meu método até elas. Aquilo que transformou a minha vida e já impactou milhares de pessoas que estão perto de mim. Sim, essa é a minha missão. E eu quero que chegue na sua vida. E eu quero que chegue na sua vida.